Filipe Sigulo, bem-vindo a Brasília. Filipe, aqui no Ministério da Educação, mais uma vez em Brasília, trazendo toda essa tua competência. Fala um pouquinho da sua história e da sua missão agora, novamente, aqui no Ministério da Educação em Brasília. Olha, é um desafio grande, o Ministério da Educação, um orçamento de 131 bilhões de reais, o desafio de melhorar a educação pública em todo o país. Então, junto com o ministro Meidonça Filho, ministro que é deputado federal, ministro que é de Pernambuco, junto com a secretária executiva aqui do Ministério, Maria Helena Guimarães de Castro, enfim, todo um time técnico para ajudar a gente nos principais programas, nas principais estratégias da educação brasileira.